uma boa pessoa indicada uma pessoa indicada para você estar convidando que o Moacir, ele fala quatro línguas, ele viaja até hoje para o mundo levando gamers para disputar campeonato ele é um cara já falou com a Dilma sobre o museu de videogame, já fez o jogo justo, que ele queria que o pessoal diminuísse os impostos nos jogos eu lembro desse jogo justo é, foi o Moacir que fez é um cara de... Ah, eu lembro do Moacir é o Moacir, é uma gente finíssima, é um cara muito comunicativo, uma pessoa que é amigão ele sempre chama para pizza, adora fazer uma pizza ele fez uma associação na época só que teve os dois lados, teve gente que criticou porque a intenção do Moacir era baratear só que no governo às vezes você tenta fazer algo para melhorar e o governo faz algo para piorar, então no caso deu muito resultado na época deu um resultado muito bom e depois teve algumas coisas não era a vontade dele e o pessoal o criticou então ele foi muito assim, eu falo injustiçado, o Moacir precisa até vir aqui para ter esse espaço para lhe explicar o que é porque o Moacir eu tenho assim, não é 99% é 101% que a intenção do Moacir sempre foi ajudar os gamers, porque ele ele era colecionador, tanto é que teve um tempo que ele tinha uma coleção tão grande foi uma média, eu estou querendo focar mais em levar o pessoal para disputar campeonatos em Dubai ele leva para tudo que é lugar e ele tem vários prêmios várias gratuações vários certificados de negócio de game no mundo inteiro e ele falou, uma média, agora eu estou focado em viajar eu vou vender minha coleção eu falei, nossa, meu Deus do céu quanto você vai querer essa coleção? e eu falo, foi uma das coisas maiores que eu comprei preço, eu não consigo falar o preço infelizmente você fala, uma média vai ficar esse mistério mas eu cito assim, a história que foi, eu paguei bastante porque eu fui buscar a coleção dele com um caminhão peguei um caminhãozinho aquele caminhãozinho baú eu enchi, era um caminhãozinho menorzinho aquele caminhão, o pessoal é um caminhão baú o pessoal fala, uma média como uma carreta é um caminhão maior que uma sprinter mas eu lotei o caminhão veio mais de 115 aparelhos e mais de 3 mil jogos e acessórios enchi o caminhãozinho então essa foi uma compra bem legal eu comprei uma coleção de um colecionador grande se aparecer outra coleção dessa, você vai hoje? hoje eu acho que não hoje eu não tenho mais cigais não não consigo porque eu até oh, nem por 100 mil? ah, eu não consigo mais entrar porque é muita coisa eu não encabe mais na minha casa eu dei uma brecada eu estou comendo só itens mais barato e o galpão game? por que você não reativa um galpão mesmo? você nem me fala disso o meu sonho era montar o galpão isso mas agora eu estou com outra meta agora, né? eu estou indo para... a meta é dobrar a meta agora é dobrar pelo contrário não vendo nada mas também não vou ficar comprando qual louco a minha meta agora é... eu estou indo para a Espanha estou mudando para a Espanha até no início de julho estou indo para a Espanha e na Espanha eu quero ficar um ano um pouquinho em paz porque o game durante... vou fazer 50 anos em julho durante 50 anos eu me dediquei muito aos games amo isso que eu faço quero fazer só que eu fui mudando de um apartamento para uma casa uma casa hoje eu moro em uma casa que tem 5 mil metros de terreno uma chácara caraca entendeu? eu tenho um galpão que é galpão de... você vai naqueles galpões de pizza que o pessoal faz restaurante o galpão meu dos videogames é um galpão enorme eu não esqueci a metragem do galpão é gigante então tipo assim eu tenho só de arcades lá 30 arcades 3 pinball 3 máquinas de corrida e fora 12 mil itens de videogame se eu continuar no Brasil nessa loucura doida eu vou ter que comprar um castelo já já e aí eu falei não, peraí vou para a Espanha vou ficar um ano conhecendo a Europa viajando quem sabe lá eu vejo outras ideias então nesse um ano que eu vou ficar na Europa eu vou dar uma pisada no freio por isso que eu não estou comprando muito porque eu vou embora daqui a dois meses estou indo embora e daqui um ano dois anos quem sabe eu volto para o Brasil vamos embora vamos fazer um museu que agora eu quero fazer um museu você fala espanhol? estou aprendendo aqui mas não vai fazer eu falar espanhol por que a Espanha? eu decidi eu ia para os Estados Unidos meu sonho é americano quando você começa a mexer com um brinquedo videogame é americano só que eu tenho muita dificuldade de língua a inglês muito dificuldade o espanhol o portunhol você brinca que eu falo meio enrolado você faz um portunhol e a minha família eu tenho dois filhos minha mãe meus irmãos para me visitar nos Estados Unidos tudo um visto na Espanha bem mais simples eu posso vir para o Brasil estou lá você será uma medão vamos fazer um podcast de novo aqui que dia você vai vir para cá eu posso sair e vir ficar dois dias aqui com vocês faço podcast a gente brinca aqui eu volto no outro dia para os Estados Unidos já não tem essa você tem que ir para três meses no Brasil você veio para cá três meses lá três meses aqui três meses lá três meses aqui então meu visto é de um ano eu consegui o visto da Espanha de um ano então eu posso ficar lá numa boa vendo o mercado dos games de lá daqui analisando dando uma paz para mim também porque senão você começa a virar um ciclo de comprar comprar porque eu não sou igual vendedor que você compra e vende compra e vende é legal você ganha dinheiro eu só compro eu só compro só compro só compro só compro e aí vai virar essa uma montanha de bilhões de dinheiro de videogame ou eu ponho no museu ou em casa não tem mais graça eu quero pôr no museu não sou eu pôr no museu quero pôr é não não